Olá, eu sou a Tava Tacomeiro e hoje você vai aprender a fazer um ovo espetacular de tão lindo e saboroso, o ovo Red Velvet. É tempo de Páscoa aqui no canal e eu já adianto que virá muita coisa bacana ainda por aqui. Então não perca tempo, se inscreva e ative também o sininho das notificações pra não ficar de fora. O ovo com bolo é um tipo de produto que já vem bombando aí há algum tempo. A gente vê muito por aí o ovo com bolo de cenoura ou ovo com bolo de chocolate. Mas eu fiquei pensando, por que não um ovo com bolo Red Velvet? Por que fica tão lindo e tão gostoso? Além disso, a receita é super fácil e rende pra caramba. Então vamos lá? Vou começar preparando a minha casquinha de chocolate. Uso a forma de silicone da BWB de 350 gramas, que é um tamanho perfeito pra esse ovo de Páscoa. Derreta e tempere o chocolate branco da sua maneira favorita. E despeje na forminha até a marca delimitada. Dê umas batidinhas pra tirar as bolhas de ar, coloque as outras duas partes da forminha, dê uma leve pressionada, vire e passe o dedo na base da sua forminha. E leve pra geladeira até que a parte de cima da sua forminha fique fosca. Ficou fosca, tire da geladeira e deixe descansando, porque agora vamos preparar os outros passos da nossa receita. Fazer esse bolo de Red Velvet é a coisa mais simples do mundo. Essa é a minha receita oficial de Red Velvet, porque, sério, é muito simples e é muito saborosa. Então eu tô liberando essa receita de Red Velvet pra você usar da maneira que você quiser, tá bom? Em um bowl, despeje o leite e o suco de limão. Deixe essa mistura repousar por uns 5 minutos. O leite vai talhar, então não se assuste. Vai ficar nessa consistência esquisitinha. E esse é o Butter Milk, um produto muito especial que garante um bolo levinho e molhadinho. E depois desse processo do Butter Milk, é só colocar tudo dentro do bowl e misturar. Primeiro a farinha de trigo peneirada, o açúcar, dê uma misturadinha com o fuê. Depois acrescente a manteiga derretida, misture novamente, os ovos, misture novamente. E por fim, o chocolate em pó 50% peneirado. Bata com o fuê rapidamente até que todos os ingredientes estejam incorporados. Depois acrescente o corante vermelho de sua preferência. É importante que o corante seja super concentrado, pro bolo chegar na cor rapidinho e você não ter que usar tanto corante. Corante demais pode alterar a estrutura do nosso bolo, além de deixar um sabor residual um pouco amargo. Acrescentou o corante, deu aquela mexidinha, por fim você vai acrescentar o fermento em pó. E misture. Unte uma assadeira grande. Nosso bolo tem que ficar fininho pra gente conseguir fazer camadas de bolo dentro do ovo. Portanto, é necessário utilizar uma assadeira grande o suficiente pra que a massa do bolo ocupe apenas um dedo. Espalhe e leve ao fogo pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 20, 25 minutos. Ou até que você espete um palitinho no seu bolo e saia sequinho. Depois de assado, deixe o bolo descansar até que ele alcance a temperatura ambiente. Enquanto isso, vamos fazer o nosso recheio. O recheio tradicional do bolo Red Velvet é um creme com base de cream cheese. Então, que tal um brigadeiro de cream cheese? Vai combinar perfeitamente aqui com o nosso ovo Red Velvet. Em uma panela, coloque o leite condensado, o cream cheese, a manteiga, a baunilha, o suco de limão e a glucose. Só uma observação muito importante aqui. O limão dá uma talhadinha nos laticínios dessa receita. Então, espere uma textura mais granulosinha e não tão lisa, tá? O limão é fundamental pra gente chegar ao sabor perfeito do creme do Red Velvet. Nesse brigadeiro, tanto o sabor quanto a textura ficam super semelhantes ao famoso cheesecake. Leve-se a mistura ao fogo médio. Demora um pouquinho pro cream cheese misturar e incorporar dentro do nosso brigadeiro, mas não perca a fé que uma hora vai. Depois que começar a ferver e engrossar, vire a panela. Se a mistura começar a desgrudar do fundo, mas não se soltar completamente de uma vez, esse é o ponto certo. Transfira para um recipiente de plástico que possa ser tampado. Não precisava nem dizer que eu vou utilizar a derreteira da BWB aqui, né? E deixa esse brigadeiro descansando fora da geladeira até que ele alcance a temperatura ambiente. Vamos montar essa delícia? Depois do nosso bolo esfriar, desenforme sobre um tapetinho de silicone ou sobre uma folha de papel manteiga. E agora vamos cortar as fatias do nosso bolo. Use a forminha da BWB como molde pra te ajudar. Vamos fazer duas fatias de bolo dentro do ovo. A primeira fatia é do tamanho dessa marquinha aqui, então posiciono a forminha em cima do bolo e meço mais ou menos o tamanho dessa marquinha. E aí eu corto com uma faca. A segunda fatia é do tamanho da superfície do ovo. E aí eu faço o mesmo procedimento. Meço o tamanho certinho e corto. Veja que as fatias estão um pouquinho grossas pro nosso ovo, né? Então eu vou cortá-las ao meio com muito cuidado pra não quebrar. Uma faquinha fina e bem afiada dá conta do recado. Só não recomendo utilizar uma faca de serrinha, porque a serrinha pode esfarelar o nosso bolo e destruir a nossa fatia, que é um pouco frágil. Coloco a minha casquinha de chocolate branco já na caixa que eu vou entregar. E aí eu coloco o meu brigadeiro de cream cheese dentro de um saco de confeitar com um bico perlé grande. Passo uma pequena camadinha de brigadeiro e coloco a nossa primeira fatia de bolo. Passo mais uma camada de brigadeiro, espalho com as costas de uma colher e posiciono mais uma fatia de bolo. Uso uma faquinha pra acertar o tamanho do bolo em relação ao ovo. E todos os farelos que ficaram aí na nossa caixinha, eu varro com um pincel culinário. Na parte de cima do nosso ovo, eu faço pequenas gotas de brigadeiro. E finalizo com um bolo esfarelado. Acrescento a colherinha e pronto! Chora comigo nessa perfeição de ovo Red Velvet. Fala sério, ficou topzinho demais, gente! Além de muito lindo, muito elegante, muito fino, tá muito saboroso. Porque esse brigadeiro ficou tão gostoso e junto ainda com a fatia de Red Velvet, gente, sério, é de comer ajoelhado. E ó, segue essa dica, hein? Faça esse ovo na sua casa, tire fotos, muitas fotos e publique aí nas suas redes sociais. É impossível alguém passar por essa foto ali no Facebook e no Instagram e não fazer uma encomenda com você. Porque afinal, esse ovo é bonito demais. Chama a atenção de qualquer um que passar pela sua timeline. Pode apostar que vai vender, confia em mim que eu sei que eu tô falando. O rendimento dessa massa de bolo é muito bom. Dá pra fazer 4 ovos de 350 gramas e mais 2 ovos de 250. O brigadeiro rende pra 2 ovos de 350 e mais 1 ovo de 250 gramas. Conserve fora da geladeira, tá? Como vai manteiga nesse bolo, se a gente deixar em geladeira, a manteiga vai endurecer e vai acabar tornando essa fatia um pouco densa. A validade é de 3 dias fora da geladeira. O brigadeiro é cozido, ele não estraga fora da geladeira e o bolo também dura bastante. Depois de 3 dias mais ou menos, a textura do bolo começa a alterar, ele pode ficar mais denso, mais durinho e até um pouco mais seco. Mas ele não está estragado, ele continua não fazendo mal pra saúde. Pode comer sem problemas, assim, levando em conta todo esse processo, o ovo aguenta bem aí uns 5 dias. Como eu sei que você gostou desse vídeo, já aproveita pra deixar o seu like aqui embaixo. E eu te espero na semana que vem com mais um vídeo muito especial. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!